Um homem foi encaminhado para o hospital e depois para a delegacia após ser atingido por um disparo acidental. A arma foi apreendida, o caso foi registrado. Aqui no Leste de Minas, o Miguel Braz vai falar pra gente onde que aconteceu esse disparo acidental e contar também detalhes desse caso. É, o manuseio de arma de fogo não é brincadeira não, hein Miguel? É verdade, Nico. Este caso vem do Córrego Santa Cruz, na cidade de Virgolândia. De acordo com a polícia militar, quando uma equipe chegou ao local, o homem de 34 anos estava caído dentro da casa dele. A polícia então começou os trabalhos para apurar o que de fato aconteceu. Ainda de acordo com a PM, o pai do homem contou que ele chegou em casa embriagado, pegou a arma, manuseou o que disparou acidentalmente. Só que o boletim de ocorrência não deixou claro em qual parte do corpo o homem foi atingido. Escoltado, o homem foi trazido para o hospital aqui de Governador Valadares. Enquanto ele era atendido, uma equipe de Virgolândia, uma equipe policial de Virgolândia, foi até a cidade de Goiães, também, né, para registrar esta ocorrência. Depois do atendimento, o homem foi para a delegacia de Goiães e, sob fiança, foi liberado. A arma tipo polveira, né, uma espingarda tipo polveira, foi apreendida pelos policiais militares, Nico. Eu conheço um caso, Miguel, muito antigo já, de uma pessoa que estava carregando essa polveira aí, ô diretor, e ela disparou, arrancou um pedaço do nariz da pessoa, sabia, diretor? É. Casando, eu era criança quando eu ouvi contar desse caso lá. Essa pessoa é conhecida nossa, né, ficou com um pedaço do nariz, cruz credo. A pessoa fica socando ele de frente, sim, né, mostra aqui, diretor, como é que é o negócio. Fica só fazendo socando assim, Miguel, ó. Aí ela dispara. Viu? Cruz credo. É, Miguel, passe para nós. Nada de pólvora, vamos mexer com esses trem, não.